Seis horas e trinta e dois minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias aqui na sua TV em Tempo. Continua mandando sua foto, seu nome, seu bairro, que a gente vai mostrar sempre nas passagens de bloco. Agora a gente vai saber o que é notícia no interior do Amazonas. E a gente começa com uma notícia nada boa, pelo menos 7 milhões de reais em bens do prefeito e também do ex-prefeito da cidade de Parintins. Foram bloqueados aí. Eles são suspeitos de uso indevido de verbas federais e também omissão de recursos para a execução de obras de abastecimento de água lá no município. Quem traz as informações pra gente na tela do Seis Horas é a repórter Gabriela Moreno. Isso mesmo, de acordo com o Ministério Público Federal, o município de Parintins formou o contrato de repasse com o Ministério das Cidades em 2007 por meio da Caixa Econômica Federal e recebeu mais de 8 milhões de forma parcelada. Como parte das obras não estavam sendo executadas, a Caixa Econômica Federal em 2014 instaurou uma apuração eventual de desvio ou má gestão dos recursos. Ainda segundo o MPF, Franck Garcia recebeu entre os anos de 2009 e 2011 repasses que chegam a quase 5 milhões de reais. Na gestão de Carlos Alexandre, entre 2013 e 2016, as obras não tiveram avanço. Após uma avistoria em loco realizada há quatro anos, isso após o início da vigência do contrato, foi constatado que somente 54,7% das obras estavam executadas. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Obrigada, Gabriela Moreno. Um desvio de verbas em Parintins depois de uma festa milionária no Festival Folclórico, a festa dos visitantes. Que pena, a gente espera que realmente essa situação possa ser muito bem apurada e que a população não possa sofrer com isso. A gente continua falando de Parintins porque aconteceu ontem lá no município o lançamento da campanha de vacinação contra a febre afitosa. Quem tem os detalhes para a gente é Tadeu de Souza. Bom dia, bom dia a você em casa. Bom dia, parintinenses que moram na capital do estado. Hoje é um dia muito importante para todos nós de Parintins. Hoje é 16 de julho, dia da festa da nossa padroeira. Portanto, os parintinenses que estão acompanhando a gente estão aí com saudade, com pensamento voltado para a ilha Tupinabarana. Aqui em Parintins aconteceu a abertura da campanha de combate à febre afitosa. A cerimônia de abertura, o ato, foi realizado aqui na propriedade do pecuarista Manuel Ribeiro. A campanha começou com a vacinação de animais que estavam na fazenda do pecuarista Manuel Ribeiro. O lançamento contou com a participação dos pecuaristas da região. A campanha será coordenada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF. Durante o ato, o coordenador da ADAF em Parintins, João Raimundo, pediu o empenho de todos para que a campanha consiga atingir o objetivo que é imunizar o rebanho do Baixo Amazonas. Ah, mas o certo é que eu analiso de maneira geral, os produtores em Parintins, os pecuaristas, eles são... E é muito importante para nós, é uma campanha lançada pelo governo, mas quem ganha somos nós criadores. Porque se nós vacinamos, se nós tratamos dos nossos animais, nós temos animais saudáveis. Portanto, a campanha já está valendo, as pessoas, os pecuaristas já estão se empenhando, comprando naturalmente a vacina para vacinar os seus rebanhos e, é claro, combater a febre afitosa. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Sempre trazendo as informações da ilha para a gente, é realmente importante vacinar o gado, né? A questão de saúde pública também. Eu continuo em Parintins para mostrar uma festa linda, porque mais de 60 embarcações ontem participaram aí da tradicional Romaria das Águas, em homenagem à padroeira da Ilha Tupinambarana, Nossa Senhora do Carmo. A gente acompanha agora. Na orla da cidade, milhares de pessoas se concentraram para ver a Romaria. A gigantesca imagem de Nossa Senhora do Carmo foi confeccionada por artista dos Bombazes Garantil e Caprichoso sob a coordenação de Juarez Lima. 11 anos, né? Dessa peregrinação dos Bombazes Águas, onde Maria se manifesta sendo a mãe da Amazônia, mandando uma mensagem da preservação ao seu santuário, que são as águas e suas florestas. Quando a balsa que transportava a imagem gigantesca de Nossa Senhora do Carmo na Romaria das Águas aportou, no terminal fluvial de Parintins, centenas de fiéis, romeiros de todas as partes da Amazônia, aguardavam a chegada da balsa. Foi um momento de grande emoção e também de grande testemunho mariano. Gelen Brasil acompanhou pela primeira vez a Romaria na balsa que conduz a imagem e ficou impressionado com a demonstração de fé que testemunhou. E foi um momento muito especial, muito marcante, porque houve essa manifestação das pessoas, essas homenagens, tanto dentro do Rio Amazonas, lá, quanto aqui na orla de Parintins, e a gente percebeu uma multidão participando. Hoje, os artistas que confeccionaram o Andor da Santa realizam a cerimônia de entrega na Catedral do Carmo. Que lindo, né? Parabéns aos artistas parintinenses aí, sempre inovando, sempre impressionando, emocionando e emocionando a gente. Eu vou de Parintins lá para Tefé, porque ontem foi inaugurada mais uma unidade da Defensoria Pública do Estado, no interior do Amazonas, lá no município de Tefé, que deve beneficiar com serviços jurídicos mais de 154 mil pessoas, não só lá em Tefé, mas também em oito municípios. Veja na reportagem. A nova unidade contará com cinco defensores que tomaram posse no último dia 7 de junho e uma coordenadora do Polo. Serão prestados serviços jurídicos para os cidadãos com renda familiar de até 5 salários mínimos ou renda pessoal de até 3 salários mínimos. A população do interior precisa desse apoio, precisa desse atendimento jurídico. O município está de parabéns por receber cinco defensores. A Defensoria hoje expande os seus serviços. É um dia de vitória, é um dia de conquista. Oito municípios do Estado do Amazonas serão beneficiados com mais uma abertura da Defensoria Pública do Estado, que terá sede em Tefé. O serviço do Polo do Médio Solimões estará ao alcance de 154 mil 800 pessoas. De Jutaí, Maraã, Juruá, Uarini, Alvarães, Fonte Boa, Japurá, além de Tefé. A Defensoria é um órgão do Estado que tem a missão de levar a população carente, cidadania e justiça. Então, a Defensoria tem esse compromisso, vem agora para o Polo do Médio Solimões. Que bom, né? A gente continua falando de interior, agora ao vivo com a May Chapiama, que tem mais informações para a gente. Cadê a May, hein? Oi, May! E continuando o nosso giro de notícias pelo interior, lá em Benjamin Constant, o corpo de Rosinei Dias, de 23 anos, mais conhecido como Bodózinho, foi encontrado em estado de decomposição e sem cabeça atrás do cemitério do município. Ele já estava desaparecido há alguns dias quando a polícia encontrou o corpo da vítima. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames e a polícia já está investigando esse caso. E vamos lá agora para o município de Itacoatiara, porque o Luiz Gabriel Ferreira, de 24 anos, sofreu uma emboscada e foi atingido com vários tiros no momento em que ele saía de uma casa noturna. Tudo foi registrado através das câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, dá para ver quando um homem se aproxima por trás da vítima e dá um tiro na cabeça de Luiz Gabriel, que foi encaminhado aqui para Manaus, para o hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado. O quadro de saúde dele é considerado grave. Mariana, essas foram as ocorrências policiais do interior, mas agora eu quero falar com você, telespectador, eu quero saber se você já enviou a sua foto para o programa 6 Horas Notícias. Mas ainda não, né? Então deixa a preguiça de lado, manda a sua foto aqui com a gente. Eu vou pedir para o Ricardinho, agora eu vou fazer uma pose, eu vou pedir agora para o cinegrafista, que ele é o responsável por essas imagens maravilhosas. Vem cá, Marquinho, vem aqui comigo. Vou mandar ele vir para cá para as pessoas conhecerem também quem é o cinegrafista responsável por fazer essas imagens. Aí agora a gente vai fazer uma pose, viu, Marquinho? Vai fazer uma pose e o Ricardinho vai lá, dá o clique na foto. Vamos lá fazer uma pose? Vou fazer de bailarina. Vamos lá. Vai, Marquinho, faz uma pose. Outro, Marquinho, outro, Marquinho. Deu para tirar a foto, né? Então envia a foto para o programa 6 Horas Notícias para a gente conhecer você, conversar com você. Então não perde tempo, viu? Agora a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais notícias. Música 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 Legenda Adriana Zanotto